Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Saúde e segurança pública se unem para simplificar o atendimento a vítimas de violência sexual. Vestígios de violência sexual coletados na rede pública de saúde vão valer como prova de justiça. Divulgado o estudo inédito sobre concentrações urbanas. Mais de 7 milhões de pessoas se deslocam de uma cidade para outra para estudar ou trabalhar. E ainda, prazo para aderir ao Cadastro Ambiental Rural termina no dia 5 de maio. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!